Morde a boca no trombone, entrevista. Às oito horas e vinte e cinco minutos estamos recebendo aqui no programa com muito prazer a Cristina Barriquello, que é diretora-geral da Secretaria do Idoso de Balneário Camboriú. Primeiro é um prazer tê-la conosco aqui, Cristina, né, pra falar dessa secretaria, o trabalho importante que ela tem pra Balneário Camboriú, mesmo porque o que temos hoje aqui, vinte e cinco por cento, um quarto menos da população, já tá na, na que o pessoal chama de terceira idade ou melhor idade, né? É verdade, Elias, a questão do envelhecimento é uma questão mundial. Pra você ter uma ideia, em dois mil e cinquenta nós teremos mais pessoas idosas no mundo do que na faixa etária de zero a quatorze anos, ou seja, inverteu, vai-se ter uma inversão dessa pirâmide, né? Nós teremos mais pessoas acima de sessenta anos do que crianças e adolescentes. Ou seja, é necessário mudar essa visão, Elias, é necessário mudar essa visão de mundo e logo a questão das políticas públicas. Então, Balneário Camboriú tá sendo um marco muito importante. Quando o prefeito Fabrício de Oliveira me convidou pra estar à frente desta secretaria, ele sentou comigo e disse assim, Cristina, eu quero um trabalho realmente de políticas públicas. Eu quero um trabalho que veja, que tenha a visão do idoso como um todo na cidade. Então, nós fomos à procura de um projeto pra nossa secretaria. Entramos em contato com a Organização Mundial da Saúde, que é a sede em Genebra, e estamos participando de um projeto que não existe aqui em Santa Catarina, que é a obtenção do selo, Elias, da Cidade Amiga do Idoso. O que é esse selo da Cidade Amiga do Idoso? Pra você ter uma ideia, é algo tão importante, tão revolucionário na cidade, que na América Latina só existem três cidades que existem esse selo do idoso. No Brasil, só duas cidades. No mundo inteiro, apenas 32 cidades de 22 países obtêm esse selo. Qual é o diferencial desse selo pra essas cidades? É uma cidade que ela seja totalmente voltada também para esta população, que como você acabou de colocar no início, nós somos quase 26% da população aqui em Balneário Camboriú. E Balneário Camboriú também tem um diferencial. Nós temos mais pessoas idosas do que nas demais cidades de Santa Catarina. Aliás, Elias, é um sonho. Se você falar com qualquer pessoa de outro lugar de Santa Catarina, o que eles falam? Ah, eu tenho um apartamento em Balneário Camboriú, de férias, ou quando eu me aposentar, eu vou vender minhas coisas aqui, eu vou comprar um apartamento em Balneário Camboriú, pra que eu possa desfrutar a minha aposentadoria. E isso acaba trazendo muitas pessoas idosas aqui em Balneário Camboriú. Então, a partir desse marco, dessa referência que é a obtenção do selo da cidade, amiga do idoso, que acontecerá em dois anos, nós começamos a ter, mudar a nossa política pública aqui para o idoso. Então, a primeira coisa para se obter esse selo foi a aceitação do nosso prefeito municipal, que de pronto quis essa ideia e ainda, inclusive, ampliar. Então, aí todas as secretarias, elas vão estar vinculadas. Por quê? Porque você falar numa qualidade de vida pra pessoa idosa, você tem que falar numa cidade mais adaptada, com uma mobilidade melhor. Você tem que falar em programas de saúde que atendam realmente a necessidade da pessoa acima de 60 anos. Então, nós já iniciamos algumas ações no sentido da parceria com a Secretaria do Esporte e com a Secretaria da Saúde. É importante lembrar a população que nós estamos há 50 e poucos dias, né, que iniciamos esse projeto e iniciamos o nosso governo. Então, as coisas, elas levam tempo. Algumas questões da vida pública, da questão pública, exigem documentação própria, enfim, um tempo maior do que aquele que a gente tem vontade de resolver. Mas já iniciamos algumas ações, como, por exemplo, toda pessoa que chega à Secretaria vai fazer a sua carteirinha do idoso, ela é feita na hora. Ela é feita na hora, você espera 10 minutos até bater sua foto, enfim, e plastificar, você já sai com a sua carteirinha. Hoje nós temos mais de 40 oficinas, Elias, que iniciam, assim, desde a inclusão digital. É muito lindo o programa que nós temos de aulas de informática. Porque a pessoa idosa, eu mesmo, eu tenho 49 anos. Quando eu fui ter o primeiro computador, Elias, na minha casa, foi quando nasceu minha filha. Ela tem 28 anos. Nós não nascemos como os adolescentes. Hoje eu estava descendo o elevador para vir aqui, né, no seu programa, estava com pressa para não chegar atrasada. Aí um adolescente desceu comigo, abriu a porta, assim, do seu apartamento, e o pai dele estava ali no WhatsApp, o pai dele já é uma pessoa que tem uma certa idade. Daí ele riu e falou assim, ó, agora o velho vive conectado. Ele disse assim, é, mas às vezes ele não entende. Daí eu falei, mas você tem que entender que você nasceu... Nessa época. Nessa época. Né, a pessoa idosa, não. Então até a nossa escola são professores, cada aluno tem um professor do seu lado e segue o seu ritmo. Então muitos idosos vão lá para aprender a mexer no WhatsApp, nas mídias sociais. E é tão bonito, Elias, casos assim de pessoas que não conheciam os netos, que moram em outros estados, e daí através das mídias sociais conseguiram ver o neto, conseguiram falar com a sua família. Nós temos 120 alunos matriculados. Algumas turmas já estão terminando, e aí já tem muitos na fila para iniciarem. Nosso prefeito quer, inclusive, ampliar esse projeto. Falamos com o presidente da Câmara, o Roberto Júnior, que parece que eles não estão usando mais uns computadores, eles renovaram, e ele vai nos ceder, ele está vendo a possibilidade de nos ceder esses computadores para que a gente possa ampliar. Além da escola digital, e desses 40 cursos que nós temos, eu destaco um assim que eu vejo muito importante, que são os grupos terapêuticos. Nós já temos três grupos terapêuticos funcionando, que chama Academia da Mente. Hoje em dia, qualquer médico que você for, Elias, vai dizer o quê? Você tem que ir para a academia, você tem que mexer o corpo, porque não tem como. A vida é uma poupança. Não é? Você, na sua idade um pouco mais avançada, você vai colher os frutos daquilo que você popou. E uma das prerrogativas para o envelhecimento saudável é a atividade física. Mas, junto com a atividade física, tem a atividade mental. Então, esse grupo terapêutico, ele vai trabalhar questões assim do cognitivo. A gente vai envelhecendo, vai perdendo a memória, esquece algumas questões. Por quê? Porque as gavetas, às vezes, não são abertas, Elias. Então, nós temos que sempre estimular. Às vezes, a gente faz as coisas sempre, Elias, do mesmo jeito. A gente tem que mudar. Tem que mudar a rua. Tem que mudar as coisas do guarda-roupa. Tem que mudar os móveis da sala. Para quê? Para que nós tenhamos uma percepção diferente. E essa Academia da Mente também está aberta. Queria dizer para todos os ouvintes que todos esses cursos que nós estamos falando, que são mais de 40 cursos, que vão assim, desde violão, flauta, violão para cego. Amanhã vai começar a oficina de automaquiagem. Outra coisa muito interessante na nossa secretaria, grande parte dos nossos colaboradores são voluntários, Elias. São pessoas que têm notada sabedoria e que têm um tempo útil e que vão lá, por exemplo, amanhã vai ter a oficina de automaquiagem. Nós já temos dezenas de pessoas, mulheres inscritas. E quem vai dar essa aula é a nossa Miss Balneário Camburu. A Tilara. E com outras pessoas voluntárias. Nós temos também o projeto Cão Terapia, Elias. Massagem terapêutica, segundas e quartas-feiras. Nós temos massagistas que fazem gratuitamente. Você tem que agendar. Tem algumas pessoas já na fila, mas é importante que a pessoa vá lá, deixe o seu nome. Assim que tiver um espaço, é chamado. E nós estamos inaugurando agora, dia 20, na Colônia de Pescadores, mais um núcleo da secretaria, que vai ser ali na Barra. Para que as pessoas ali da Barra, a gente sabe que fica um pouco longe ali do centro, a nossa secretaria fica na rua 1822, fica entre o supermercado Imperatriz e o supermercado Xande. Especiale agora, né? Ah, agora é especiale, é. Nosso telefone é 3261-5300. E eu gostaria de dizer também, Elias, além de todos esses cursos, nós temos, vamos iniciar alfabetização. A gente sabe que é muito difícil a pessoa que não conseguiu chegar na idade mais da terceira idade e se alfabetizar, porque ela tem dificuldade até para tomar os remédios. Por mais que os remédios sejam divididos por cores, nós temos um índice muito grande de intoxicação da terceira idade por mistura de medicamentos. Então, nós vamos ter curso de alfabetização, de inglês, de espanhol, oficinas de tricô, crochê, pintura, prevenção ao Alzheimer, a oficina da memória e a casa da sogra. Eu gostaria de dizer que a casa da sogra, ela passou a ser um centro de convivência. Deixa eu falar sobre a casa da sogra em seguidinha, porque, aliás, teve um questionamento ontem do ouvinte, tá, Cristina? Só um segundinho que nós vamos falar da casa da sogra, porque é uma coisa... A parte ontem, inclusive, foi reclamada aqui no programa. Agora sim, Cristina, ontem nós recebemos até uma colocação de uma ouvinte dizendo, olha, eu queria fazer a festa de aniversário da minha filha, 15 anos, e fui reservar lá o centro de... O centro de eventos, não, o centro de convivência do bairro dos municípios, que a gente chama de casa da sogra. Aí chegaram lá, cheguei lá e disseram, não, 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 agora só para quem tem acima de 60 anos. É verdade isso? É verdade, e é preciso que as pessoas têm que entenderem, às vezes, algumas questões mudam, mas elas mudam para favorecer. E parece que tudo pode, né, mas desde que não mexa com o meu direito individual que se sobrepõe aos demais. Ontem, realmente, nós recebemos, e algumas vezes nós recebemos algumas pessoas, essa senhora foi até a secretaria, ela quer fazer em setembro, a filha faz 15 anos, ela quer fazer uma festa para 200 pessoas, e foi explicado que desde o dia 2 de janeiro, aquele centro comunitário passou a ser um centro de referência da pessoa idosa em Balneário Camboriú, onde lá acontecem, de manhã, de tarde e à noite, atividades práticas de esporte, de ginástica, nós vamos ter yoga, nós temos à tarde os encontros dos grupos, e é preciso entender que apenas um nós temos hoje em Balneário Camboriú. Esse centro, a Casa da Sogra, ele não foi concebido, não foi construído para esse fim? Eu, para mim, não entendi. Também, ele é... Mas, além disso, tem que entender, nós temos vários outros centros comunitários que são para todas as idades. Então, é necessário, porque, se nós temos um centro de referência da terceira idade, que é a Casa da Sogra, ele tem que ser todo adaptado, o nosso prefeito quer que ele fique à altura do nosso idoso, ou seja, ele tem que ser todos os banheiros adaptados, tem que ter uma segurança maior, tem que ter um conforto para a terceira idade, e nós gostaríamos que as pessoas entendessem que, às vezes, ontem, realmente foi necessário explicar para aquela senhora que não haveria necessidade, ela se exaltou um pouco, nós ligamos, inclusive, para a Secretaria de Inclusão, que, prontamente, colocou as regras também de como usar um centro comunitário. Então, festas para o segundo semestre serão agendadas em agosto, a partir da uma hora da tarde, a pessoa vai na Secretaria de Inclusão ou liga para lá, e, às vezes, a gente não consegue satisfazer, né, 100% da população. Mas é importante que as pessoas saibam, hoje, a Casa da Sogra está sendo reformada para ser um centro de referência, talvez, único aqui em Santa Catarina, daquela qualidade para as pessoas acima de 60 anos, para que uma pessoa possa fazer seu aniversário, para que ela possa fazer seu casamento, bodas de prata, bodas de ouro, além das atividades que já acontecem, Elias. E é justo, porque analisa, se hoje nós temos uma população, o que, de Balneário Camboriú, 130 mil habitantes, se mais ou menos 26% da população... Dá uns 30 e poucos mil, né? Então, é justo que eles tenham um único centro de referência e centro de eventos, enfim. Então, eu gostaria que a população entendesse. Agora, Cristina, é importante a gente também falar. Só esse centro que vai ficar sob o controle da Secretaria do Idoso. Só esse centro. Os demais estão com a Secretaria de Inclusão. Não, e, para mim, eu digo e repito, eu sempre achei que a Casa da Sogra fosse um local específico para eventos destinados à terceira idade ou à melhor idade, como queiram falar, né? Eu sempre achei que fosse isso. Nunca achei que fosse usado para outro tipo de coisa. Mas parece que estava sendo usado, ultimamente, para outro tipo de coisa. Olha, aconteciam coisas assim que deixam até a gente triste. Por exemplo, a questão pública, qualquer órgão público, não pode ser cobrado absolutamente nada. Isso, você já paga os seus impostos e você recebe em serviços, né? Para a população. Então, nós tínhamos notícias que, inclusive, pessoas iam lá, emprestavam o centro, a Casa da Sogra e eles faziam festas e cobravam ingressos. Não dá, né? Isso não pode acontecer, Elias. Então, agora, realmente, o prefeito pediu eu quero um projeto de reformulação que fique um centro à altura das pessoas aqui de Balneário Camboriú, com conforto, com ar-condicionado, com um lugar bonito. Hoje já acontecem lá aulas de ginástica, a Zumba. É importante as pessoas que estão nos ouvindo venham se mexer, saiam um pouquinho do sofá, que tem um mundo lá fora muito bonito. E uma parte disso também está na secretaria, Elias. É tão bacana quando a gente escuta, assim, algumas senhoras falando assim, olha, eu tenho vontade de morar aqui dentro. Por quê? Se sente bem, né? Porque se sente bem, porque lá você encontra, desde a massoterapeuta, você encontra aula de Zumba. Até os homens estão praticando aulas de Zumba. Eu vou entrar nessa aí, cara. Tem que ir lá. Mais uns meses aí eu vou, a partir de julho já estão indo, tá? Tem que se mexer. Me aguardem, o próximo zumbeiro serei eu. É eu, o Tigrão primeiro que vai, hein? Então tem que ver ali quem é que vai fazer 60 anos primeiro aí, dos dois. Mas acho que sou eu, viu? Mas vamos lá. Pois é, ontem nós tivemos, inclusive, uma visita ilustre também, que foi fazer uma carteirinha. Quem, quem? Uma pessoa que eu pensava que não tinha nem 50 anos, o Rudes Cabral. Ô, Rudes, encontrei. O Rudes Cabral, um abraço ao Rudes Cabral. Ele foi visitar a nossa secretaria ontem. Aí eu falei, Rudes, o que tu tá fazendo aqui? Vem conhecer, vou mostrar as instalações. Não, eu vim fazer a minha carteirinha. Olha só, quem diria, hein? Ô, Cristina, a gente sabe que tem muitas coisas pra gente conversar. E, claro, essa é um primeiro... Já vimos conversado por telefone, mas vamos voltar mais vezes com outros projetos, com as ideias. Fiquei maravilhado, né? Mesmo porque a gente conhece a Cristina de muito tempo, sabe que a Cristina sempre esteve envolvida, né? Eu me lembro do tempo que era psicóloga e fazia um atendimento voluntário nos centros de recuperação de Camboriú, da nossa região. No Certa. No Certa, exatamente. Depois, na Casa da Criança, Conselheira Tutelar, Vereadora, Presidenta da Câmara de Vereadores de Balneário e Camboriú. E uma carreira, assim, eu diria, muito grande e voltada pra essa questão social da nossa comunidade. A gente fica feliz, então, em recebê-la, Cristina. Pode ter certeza. E você é nosso convidado aqui. Quando quiser, chega aqui. É uma alegria muito grande, Elisa, estar aqui no seu programa. E uma alegria muito grande, algo muito significativo na minha vida, estar à frente dessa secretaria tão especial com essas pessoas que, na verdade, elas carregam não é nem mala, é um container de conhecimento da vida. E faz com que a gente esteja aprendendo todos os dias. Então, é uma alegria, é um orgulho muito grande estar à frente dessa secretaria. e com um prefeito como Fabrício que tem essa visão, que dá as cartas abertas pra que a gente possa fazer essas políticas públicas que transformam. Perfeito. Grande abraço, Cristina.